Música Olá, pedindo licença para entrar na sua casa em Nova Friburgo, a região está entrando no ar mais um programa em ação, A Voz do Povo na TV. No programa de hoje, nós vamos ouvir o deputado estadual Sérgio Loubak, falando sobre a polêmica votação acontecida na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e também vamos estar na empresa Nova Faol, falando sobre a entrega de mais de 30 carros novos da empresa para a população de Nova Friburgo. Tudo isso, muito mais a partir desse momento, no programa em ação, A Voz do Povo na TV. Mega explosão de ofertas é na RB Materiais de Construção. Gabinete para cozinha 1,20m por R$ 235,00. Caixa d'água 1.000 litros R$ 239,00. Carrinho de mão R$ 99,90. Massa corrida PVA Barrica 21,19kg. Telha de ambiente 2,44 por 50cm, R$ 14,90. Forro de PVC 10,99. Venha e confira nossas promoções de pagamento. Parcelamos as suas compras em até 12 vezes. Rua Lopes Trovão, 11 atrás da Prefeitura. Telefone 2521-1849. WhatsApp 9, 9727-7435. A Beta Alarme traz novidades nesse Natal. Promoção Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. Concorra ao sorteio de uma TV Philco 4K LED 58 polegadas. E de um smartphone Motorola One Action com 3 câmeras de 128GB. Sorteio será realizado no dia 20 de dezembro. Siga a página no Facebook ou Instagram da Beta Alarme. Curta e compartilhe a publicação. Marque nos comentários pelo menos um amigo e boa sorte. Participe do nosso sorteio. Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. O Esporte Clube Philó é um local ideal para o seu lazer em família. Piscina, sauna, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia e salão de jogos. Temos ainda espaço para churrasco, restaurante, salão para eventos e muito mais. Não perca tempo e adquira já o seu título. Rua Teresópolis 428, Vila Amélia. Telefone 2523-0730. Esporte Clube Philó, aqui o seu lazer é garantido. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos, em geral, é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria, 2533-1070. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consigna e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750, ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. As óticas Pottini esquentam o seu inverno com descontos de até 50% em toda a loja. Venha conferir nossos lançamentos. Óculos a partir de R$ 90,00. Temos a maior variedade em armações da região. Aproveite e marque o seu exame de vista em dois endereços perto de você. Antiga Rua São João e ao lado das lojas americanas no centro de Friburgo. Óticas Pottini. Mania de vender barato. A Beta Alarme traz novidades nesse Natal. Promoção Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. Concorra ao sorteio de uma TV Philco 4K LED 58 polegadas. E de um smartphone Motorola One Action com três câmeras de 128 GB. Sorteio será realizado no dia 20 de dezembro. Siga a página no Facebook ou Instagram da Beta Alarme. Curta e compartilhe a publicação. Marque nos comentários pelo menos um amigo e boa sorte. Participe do nosso sorteio. Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. Dando início ao programa, vamos ouvir então o nosso deputado estadual, Sérgio Lovac. Acompanhe a entrevista. Bem gente, nós estamos com o deputado Sérgio Lovac, nosso deputado estadual, seis meses lá frente da Assembleia Legislativa. E na semana passada nós tivemos uma votação importante e que causou uma polêmica. Eu, pra mim, não foi surpresa nenhuma porque eu já sabia qual seria a posição do deputado. Mas, pra aqueles que fingem que não sabem, sei lá, e que querem fazer oposição, não sei. As pessoas começaram a criar uma série de fatos estranhos, né, em relação ao voto do deputado. Inclusive, salvo o melhor juízo, voltou até contra o seu próprio interesse. Você seria a pessoa mais interessada e que os caras ficassem presos e você voltou de forma diferente. Aí, deputado, a gente tem que te fazer essa pergunta. Até porque eu tenho certeza que isso teve um motivo muito justo. Eu gostaria que o senhor falasse aqui no programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, para os nossos telespectadores, por que o senhor votou favorável naquela situação. César, eu quero te agradecer a sua oportunidade. É o que eu sempre falo, você faz o jornalismo correto. E eu vou explicar, vou tentar ser o mais didático possível para as pessoas nos entenderem. Veja bem, no sábado eu dei uma entrevista para o Maico Queiroz, se você me permita aqui falar o nome dele. E no dia nós estávamos fazendo aquele mutirão de cirurgia dermatológica ali no Hospital Municipal Raul Sertã. Foram 150 atendimentos, sendo 120 consultas e 30 cirurgias, onde foi retirada aquelas pintas e o Iazerge levou para fazer a biópsia no Rio, porque aqui leva mais de três meses e não adianta. Então, em torno de 25 dias, o resultado já vai estar chegando aqui para aqueles pacientes. Pessoas há dois anos na fila esperando por um procedimento. E o Maico me perguntou como seria essa votação. Eu expliquei a ele qual seria o trâmite e naquele momento ele me perguntou se o senhor vai votar a favor ou contra. Eu falei, eu vou votar contra. Ponto. Porém, agora eu vou explicar o motivo da minha mudança no voto. Na segunda-feira, eu fui para participar da reunião da CCJ lá na Alerje. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal maior da justiça, ela remeteu os autos da prisão em Fragrante para a CCJ na Alerje, porque o processo corre em segredo de justiça. Eu não tive acesso ao processo. E lá, observando, eu vi que o desembargador Abel, do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, ele não cumpriu o que determina a Constituição, que seria enviar essa prisão em 24 horas para que os deputados pudessem julgar se estava dentro do contexto ou não. Então, ele não cumpriu o que determina a Constituição. Para você que está nos assistindo, a Constituição é o teto das nossas leis. Por isso que você fala assim, essa é a lei inconstitucional. A lei inconstitucional não tem validade nenhuma. E exatamente a defesa de três deputados, eles foram à Brasília alegando isso. Ocorre que é o seguinte, César, existem dois tipos de imunidade. Imunidade material e imunidade formal. O vereador, ele só possui imunidade material, ou seja, ele não comete crime contra a honra. Por isso que você vê, às vezes, o vereador mais exaltado, chamando A, B ou C de ladrão, que está roubando o horário público, ele não pode ser processado, porque ele tem essa imunidade material. O deputado federal e o senador também têm essa imunidade material, porém tem imunidade formal, que é uma imunidade processual. Essa o vereador não tem. Ele só pode ser preso em flagrante por crime não fiaçável. Em maio, o Supremo Tribunal entendeu que o deputado estadual também tem essa imunidade. Então está aqui a Constituição da República, que é a base da democracia. Eu vou ler aqui o artigo 53, no parágrafo 2º. Ó, diz o seguinte, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. No parágrafo 2º diz o seguinte, Desde a expedição do diploma, eles tinham sido diplomados, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime não fiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que pelo voto da maioria dos seus membros resolva sob a prisão. Então, como o Supremo entendeu que nós, deputado estadual, também temos essa imunidade, o desembargador Abel deixou de cumprir o que manda a base da democracia, que é a Constituição da República. Então, quando eu tive acesso a isso, eu vi que teve uma ilegalidade no ato de prisão. O meu voto foi simplesmente se a prisão era ilegal ou não. Eu não entrei em mérito se eles desviaram o dinheiro, se eles fizeram coisa certa ou errada, não cabe a mim. E ninguém teve acesso porque está em segredo de justiça o processo. E a mídia, eles pegam isso e colocam como se eu tivesse votado para soltar ou prender alguém. Eu não tenho essa capacidade. Amanhã, se Deus me livre e guarde, você cometer um crime, você atropelar uma pessoa, alguma coisa, e você for preso de maneira injusta, eu não posso chegar na delegacia e falar, está aqui, eu sou deputado, solta o César. Isso não existe. Eu vou te ajudar como advogado que sou. Vou ter que ir no juiz para relaxar a sua prisão ou pedir um HC. Porque quem solta ou prende é o judiciário. Não é o legislativo, não é o promotor, não é o defensor e não é o advogado. Então a mídia já coloca de uma forma diferente para induzir as pessoas a erro. E aqui em Nova Friburgo, infelizmente, o pessoal dos fake news, que enquanto a gente está trabalhando, existem pessoas que estão na rede social ganhando dinheiro para prejudicar os outros. Inclusive eu quero pedir, tudo o que eles falam em relação a mim na rede social, você pode prestar atenção, que a gente fala assim, 2020, vem aí. Estou preocupado, é com o ano que vem. Inclusive eu peço às pessoas que pretendem ser candidato a prefeito de Nova Friburgo que não coloquem meu nome mais nas pesquisas, não, que é isso que está incomodando eles. Então voltando ao tema especificamente. Então como eu vi que tinha uma ilegalidade, eu não poderia votar a favor, mesmo sendo o principal prejudicado. Porque caso ele assumisse de novo o mandato, eu perderia o meu mandato, porque eu sou suplente do Chiquinho da Mangueira. E outra coisa, César, eu nunca estive com nenhum deles. Nunca falei pessoalmente, nem ao telefone, com nenhum deles. Eu não tenho nenhum tipo de relação com eles. E aí, votei com a minha consciência, porque eu digo o seguinte, eu sou senhor das minhas decisões, sou escravo da minha consciência. Eu jamais, mesmo que fosse para me beneficiar, eu iria prejudicar alguém com o dolo de fazer o mal. Eu não faço isso com ninguém, eu só faço o bem. Então eu estou muito tranquilo, votei de maneira correta. Não tem nada a ver, o processo continua tramitando normalmente. E agora, inclusive, nós, nesse mesmo voto, nós determinamos que eles só podem, supostamente, assumir o mandato depois de transitado e injulgado a sentença condenatória deles. Só depois que transitar todos os recursos, se lá no final provar que é inocente, eles vêm para o mandato. Caso contrário, não. Não tem mandato, não tem salário, não tem nada. E outra coisa importante, César, é bom a gente frisar. O desembargador Abel, ele remeteu agora, já que eles não podem mais assumir o mandato, não tem imunidade mais, então vem para o primeiro grau. Quem vai pegar o processo deles agora, já deve estar chegando essa semana no gabinete dele, é o juiz Marcelo Bretas. E eles estão presos em prisão preventiva. Essa prisão, ela pode ser colocada a qualquer momento no trâmite processual. E existe uma possibilidade muito grande do Marcelo Bretas mandar prender eles de novo. Se tiver no processo aquelas situações que justificam a prisão preventiva, o juiz Marcelo Bretas pode mandar prendê-lo. E aí não precisa de passar mais pela LED, que nós já nos posicionamos dizendo, não, tem que tramitar tudo para depois assumir. Então, você que está nos assistindo, de repente eu estou gravando aqui com o César, e quando você for ver, de repente ele já pode estar preso de novo, determinado pelo Marcelo Bretas. E para eu dar um exemplo também, muitas pessoas que estão nos vendo, já foi jurado. O júri popular é quando alguém comete um crime contra a vida, tentado ou consumado, um homicídio. Então, eu vou dar um exemplo aqui, César, para as pessoas entenderem. Você está lá no fórum, você é um dos jurados, um dos sete jurados. E aí, tem lá uma pessoa, o João, que é traficante, condenado a mais de 200 anos por tráfico, já matou, já estuprou, já fez um monte de coisa errada. E está respondendo por mais um homicídio ali. Porém, o defensor ou o advogado, você é jurado, ele te mostra ali que não existe prova que ele cometeu aquele crime. Aí eu te pergunto, você vai condenar ele por uma coisa que ele não fez, apesar de ele já ter vários crimes na vida dele? Meu voto foi assim. Meu voto foi no que é certo, no que é correto. Porque a minha filha, nesse momento, ela está fazendo um concurso para ser magistrada. Como é que eu que jurei a Constituição, para me beneficiar, eu vou votar contrário, é o que está escrito aqui, para agradar a A, B ou C. E outra coisa, se eu tivesse votado ao contrário, eu ia falar, mas ele votou porque ele é beneficiado. Então, infelizmente, César, a internet, a rede social, é uma grande ferramenta. E existem pessoas que ganham para usar isso como uma arma. Então eles escolhem, enregam quem está em primeiro nas pesquisas, e fazem isso. A população, ela, nesse primeiro momento, se deixou levar, teve aquela repercussão, mas agora eles estão refletindo e vendo porque a verdade sempre vai vencer, César. A verdade sempre vai vencer a mentira. Então a verdade é essa, é isso que eu estou passando para vocês. E se tivesse que votar de novo, votaria do mesmo jeito, não mudaria em nada. Porque eu votei naquilo que é justo, naquilo que a gente deve fazer realmente, que é proteger a verdade. A gente tem que ter um compromisso, principalmente o homem público, tem que proteger o que é certo, o que é correto. Então, como você já falou, eu seria o maior beneficiado, nunca estive com nenhum deles, eu não tinha compromisso com nenhum deles, poderia ter votado pensando em mim, mas jamais eu vou fazer isso. Vou votar naquilo que é correto. Porque se amanhã, você que está me assistindo, tiver toda a população de Nova Friburgo contra você, e eu entender que você é inocente, você vai olhar o que está do seu lado. Que esse é o meu compromisso. Com aquilo que é verdade, com aquilo que é transparente, e com aquilo, acima de tudo, que é justo. Justiça é isso. Eu não poderia julgá-los porque eles fizeram ou deixaram de fazer, mas eu estava ali fazendo o meu voto em cima de um fato concreto. Verdade. E eu não tinha dúvida nenhuma disso, agora menos ainda, e tenho certeza que quem ouviu a tua explicação também entendeu perfeitamente o seu recado. E está aí o programa em ação. Você só faz um encerramento? Pois não. Olha só, César, vou aproveitar aí, eu abuso da sua amizade, você me perdoe. Eu vou dar mais um exemplo para as pessoas entenderem. Eu, as pessoas, eu entendo, elas às vezes se deixarem levar por uma massa de manobra, pela falta de conhecimento. Isso é natural, isso é normal. Mas quando uns três ou quatro me mandaram o zap, falaram, deputado, o senhor votou para soltar, é bandido? Eu falei, não, não soltei para soltar bandido. Eu não posso soltar nem prender ninguém, eu expliquei. A gente tem que fazer o que é correto. Nem sempre a maioria tem a razão. Mas essa maioria, ela é manipulada por essas pessoas que usam, às vezes, as redes sociais como arma e não como ferramenta. Obrigado. Obrigado, deputado. Está aí a explicação. Eu não tinha dúvida nenhuma e agora tenho menos ainda. Espero que os nossos telespectadores também tenham entendido. Porque em momento nenhum, em momento nenhum, o deputado se esquivou de conceder essa entrevista para justificar da maneira como ele votou. Eu já sabia e parabenizo, quero te cumprimentar aqui. Parabenizo. Parabenizo. E quem dera, todos os políticos tivessem essa humildade, essa tranquilidade de vir mostrar a verdade, botar a tua cara a tapa, sem medo da verdade. Ok? Mais uma vez, deputado. Obrigado, parabéns. Estamos juntos, pessoal. Valeu. Bem, gente, está aí o deputado explicando os motivos que o levaram a votar daquela maneira, lá naquele dia, na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Foi feita a explicação, está feito os esclarecimentos. E é isso aí. Vamos para um dinheiro intervalo, voltamos já já. Mega explosão de ofertas é na RB Materiais de Construção. Gabinete para cozinha, 1,20m por R$ 235,00. Caixa d'água, 1.000 litros, R$ 239,00. Carrinho de mão, R$ 99,90. Massa corrida PVA Barrica, 21kg, R$ 19,90. Telha de ambiente, 2,44m por 50cm, R$ 14,90. Forro de PVC, R$ 10,99. Venha e confira nossas promoções de pagamento. Parcelamos as suas compras em até 12 vezes. Rua Lopes Trovão, 11 atrás da Prefeitura. Telefone 2521-1849. WhatsApp 9, 9727-7435. A Beta Alarme traz novidades nesse Natal. Promoção Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. Concorra ao sorteio de uma TV Philco 4K LED 58 polegadas. e de um smartphone Motorola One Action com três câmeras de 128GB. Sorteio será realizado no dia 20 de dezembro. Siga a página no Facebook ou Instagram da Beta Alarme, curta e compartilhe a publicação, marque nos comentários pelo menos um amigo e boa sorte. Participe do nosso sorteio. Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. O Esporte Clube Philó é um local ideal para o seu lazer em família. Piscina, sauna, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia e salão de jogos. Temos ainda espaço para churrasco, restaurante, salão para eventos e muito mais. Não perca tempo e adquira já o seu título. Rua Teresópolis 428, Vila Amélia. Telefone 2523-0730. Esporte Clube Philó. Aqui o seu lazer é garantido. Máquinas industriais, doméstica, transfer, peças de reposição e aviamentos em geral é com a OS Máquinas. Atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região. Somos o maior estoque de máquinas industriais. Aceitamos cartão de crédito, cheque e cartão BNDES, tudo em até 10 vezes. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47, Olaria, 2533-1070. Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis. Compra, vende, troca, consignia e financia. Trabalhamos com diversas marcas e modelos. Aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento. Avenida Governador Roberto Silveira, 750 ao lado do Posto Raça. Telefones 2580-3726, 97404-6750. Serjão Automóveis. As óticas Botini esquentam o seu inverno com descontos de até 50% em toda a loja. Venha conferir nossos lançamentos. Óculos a partir de 90 reais. Temos a maior variedade em armações da região. Aproveite e marque o seu exame de vista em dois endereços perto de você. Antiga Rua São João e ao lado das lojas americanas no centro de Friburgo. Óticas Botini Mania de Vender Barato A Beta Alarme traz novidades nesse Natal. Promoção Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. Concorra ao sorteio de uma TV Philco 4K LED 58 polegadas e de um smartphone Motorola One Action com três câmeras de 128 GB. Sorteio será realizado no dia 20 de dezembro. Siga a página no Facebook ou Instagram da Beta Alarme, curta e compartilhe a publicação. Marque nos comentários pelo menos um amigo e boa sorte. Participe do nosso sorteio Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz. Dando sequência ao programa, vamos até a empresa Nova Fall. Acompanhe a matéria. Música Bem, gente, estamos aqui no Páscoa da Faol, mostrando essa festa, entrega de mais de 30 carros novos aqui para a nossa cidade, um investimento milionário da empresa, né? E ao meu lado, o secretário de mobilidade urbana, que é o Marques. Marques, dia, vamos colocar assim, histórico para a Friburgo, né? A empresa Nova Fall, trazendo para a nossa cidade aí mais de 30 carros novos, né? É verdade, a gente vinha cobrando, a prefeitura vinha cobrando essa modernização, porque quando a Nova Fall pegou a empresa, já pegou os ônibus antigos, já com data vencendo, né? Porque tem um período que os ônibus podem rodar. Então agora a gente está, realmente para a Friburgo é muito bom, tem 37 ônibus novos, a população vai estar atendida com mais presteza, rapidez e conforto, né? Ônibus com ar, ônibus que vai substituir aqueles antigos que andavam quebrando, justamente pelo tempo de uso, temos consciência de que vai melhorar bastante o serviço de transporte público aqui em nossa cidade. É legal. E a gente também, o Marques, é legal saber que tão logo o prefeito Renato Bravo determinou o reajuste da tarifa, né? Ficou cerca de dois anos e meio sem ser reajustado. Logo, dois meses após, a empresa faz esse investimento milionário, bacana isso, né? Exatamente. Isso foi uma condição. Na verdade, eles propuseram, nós vamos trocar os ônibus, nós precisamos desse reajuste, porque, na verdade, tinha dois anos que não havia nenhum reajuste na passagem, né? E eles estavam trabalhando no vermelho. E quando o prefeito concedeu esse reajuste, foi justamente também na promessa deles colocarem novos ônibus para a população. Agora, Marques, na mobilidade urbana, como que você vê a atuação da empresa em nossa cidade? A empresa tem cumprido, assim, todos os itens que são exigidos para que os ônibus trafeguem dentro da legalidade? Olha, todas as reivindicações de população nós encaminhamos para a empresa, tá? A empresa, de maneira geral, ela atende. Tem algumas reivindicações que não é possível. Tem pessoas que querem um ônibus em determinado local. Entendeu? E aí, isso não é possível, porque ou a estrada não comporta, entendeu? O número de pessoas que estão ali naquele momento não suporta. Então, essas coisas. Alguns ajustes têm que ser feitos. Isso é no dia a dia. A população aumenta em determinados locais, entendeu? Nós temos aqui conselheiro com essa situação daqueles prédios ali e cada vez sendo mais ocupado. Então, alguns ajustes precisam ser feitos no decorrer dos anos, do ano. Então, é isso. Mas ela vem cumprindo aquilo que a gente determina. Com um acerto ou não, com um horário, por exemplo, nós temos um problema ainda que a gente acho que resolve com o rotativo, com o estacionamento rotativo, que é o grande número de carros no centro da cidade. Então, isso atrasa. De repente, atrasa um pouco, com certeza, não é de repente, com certeza atrasa um pouco as viagens e eles não cumprem o horário exatamente que tem que cumprir. Mas isso também se equivale com o trânsito. Com o GPS agora, com a implantação do GPS, que eles já estão funcionando, isso tende a melhorar. Legal. E a gente também fica feliz por estar vendo a empresa também fazendo juiz. O prefeito atendeu a reivindicação da empresa e quase que imediatamente a empresa também já investiu pesado aqui em nossa cidade. Agora, mudando um pouquinho o assunto aqui da FAO, Marcos, nós tivemos com você algumas semanas atrás, fazendo o programa, falando sobre a questão dos sinais inteligentes. E como é que está a situação? A gente já fala muito sobre acidentes, diminuiu bastante mesmo, né? Bastante, bastante acidentes. A gente vê principalmente a motocicleta, a motocicleta vem obedecendo um pouco mais, a motocicleta estava abusando um pouco. Então agora, com os sinais e eles sabendo que estão sendo monitorados, então isso melhorou bastante. E na questão de acidentes também. Ok, então vamos continuar aqui girando aqui pela empresa Nova FAO, conversando com novos outros convidados aqui nesse dia de festa para a nossa cidade. Música 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 Bem gente, vamos falar agora com o Vicente que é o instrutor operacional. Vicente, chega para cá. Nós estamos aqui próximo a um dos ônibus da nova frota da FAO que está sendo entregue para a população. Vamos falar, Vicente, sobre as características desse ônibus. A gente já viu aqui alguma coisa diferente, o assento, preferenciais. Fala, explica para a gente. Esse carro, ele não foi só adotado de alguns bancos reservados às pessoas que têm necessidades. Na verdade, são todos. questão de cidadania, né? Se a pessoa tem necessidade, eu acho que ela tem prioridade em qualquer banco que seja. Esse, por exemplo, ele já veio com um símbolo característico, que seria, aqui no caso, representado pela figura. É o obeso, que tem as características, gestantes, pessoas com crianças no colo, idosos, pessoas com deficiência e o autista, que é representado por esse símbolo colorido. quer dizer que todos os assentos, eles são especiais. Preferenciais, todos os assentos, entendeu? Para as pessoas que portam as necessidades, seja ela qual for. Esse carro também é adotado de elevador para pessoas com deficiência física, não é? Sim. Você poderia mostrar para a gente, ouvir você explicando aí, tecnicamente, como funciona. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, que usa a cadeira para se locomover, ele é adotado de elevadores para o cadeirante. E existe uma lei também que não sai da fábrica mais ônibus com característica urbana, que não sai sem elevador. Entendeu? Elevador e as características para acessibilidade. Isso é lei, então eu não consigo sair da fábrica sem o cadeirante. E você falava também, eu vi, fazendo até uma demonstração, no item de segurança, a porta não há, nada, sobe para fora, como é que... A porta, por sua vez, por segurança, ela tem um destravamento e um travamento que é feito no bagageiro. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Aqui eu tenho uma válvula que ela se torna uma válvula de segurança. Eu acionei ela, eu não consigo abrir a porta. Mesmo que eu puxe, ela não abre por segurança para evitar que uma pessoa pular de fora como curiosidade, acione essa porta e ela abra tendo até que machucar uma pessoa que esteja dentro. Então, ela é feita para isso aí. Ela trava e ela destrava aqui por dentro para me fazer a operação do elevador. Ok? Outra coisa que veio, são dois sistemas. Ele é composto de sistema elétrico, onde eu uso o elevador através de um controle, mas se de tudo a parte elétrica do carro der algum problema, eu tenho a segunda parte que a gente chama de parte B, que é a parte manual, que nada mais é do que um macaco hidráulico onde eu faço a operação toda pelo macaco hidráulico, manualmente. Vou fazer uma demonstração rápida para vocês. Eu vou colocá-lo encaixar aqui que é um macaco como eu já vi e se você observar quando eu movimento o elevador sobe. Essa é a parte manual. Então, eu faço essa operação toda com ele aqui de fora. Eu acabei a operação, como eu disse, é um macaco hidráulico. Eu tenho uma válvula lateral e eu vou abrir aonde o elevador vai descer na necessidade de desembarcar o cadeirante. Tudo manualmente, independente do sistema elétrico do carro. Se o carro der uma pane elétrica e tiver um deficiente a bordo, eu consigo tirá-lo na sua dignidade com a parte manual. Tá bom? Ok? Agora, Vicente, deixa eu te fazer uma pergunta. são a frota toda, você falou, 100%? 100% da frota tem o sistema de cadeirante. 100%. Vamos falar agora assim, o profissional que vai operar esses carros, como que ele é preparado para isso? Todos eles são convidados a vir à empresa e eu passo o treinamento para eles a respeito do cadeirante, como se usar, como se manusear. mais as características dos carros que vêm novas, algumas tecnologias novas. Então, eu recebo um treinamento do fabricante e esse treinamento eu distribuo para todos eles, convidando-os virem na empresa. Esses carros, por exemplo, que já chegaram quinta-feira, eu já tenho, estou com 230 motoristas já treinados para trabalhar com esse sistema. Eles já vieram na empresa, desde sábado fazendo essa campanha que eles vieram na empresa e estão passando pelo treinamento. Todos os motoristas da empresa eles passam por esse treinamento? São treinamento obrigatório. Teria mais alguma coisa para você passar para a gente? A partir disso aí seria isso aí. Tá bom? Parabéns para você e para a empresa. Obrigado. E qualquer dúvida estamos expostos para a população a tirá-las. E aí, gente, continuamos aqui na empresa Nova Faol. Ao meu lado o nosso deputado Sérgio Albaque de Friburgo que vai estar falando para a gente sobre esse presente que a empresa Nova Faol proporciona à cidade de Nova Friburgo entregando mais de 30 carros novos. Mas eu não posso desperdiçar a oportunidade de aproveitar a presença do deputado que há muito tempo não aparece no nosso programa são horários conflitantes dias conflitantes a gente entende isso mas hoje a gente vai tentar tirar um pouquinho do deputado tudo que ele tem feito nesses seis meses seis meses indo para o sétimo lá na Assembleia Legislativa a gente tem acompanhado pela internet muitos trabalhos que tem feito sempre para a nossa região não só Nova Friburgo mas para a nossa região gostaria que você passasse para os nossos telespectadores deputado Nova Friburgo mais 30 cidades do nosso estado uma ligeira prestação de conta do seu mandato aqui em especial para o programa em ação a voz do povo na TV Cezinho é um prazer falar com você você sabe da minha admiração pelo trabalho que você faz você faz um jornalismo sério correto transparente da maneira que deve ser você presta um serviço muito importante para a população eu quero te agradecer por esse espaço que você concede tanto para nós que estamos aqui prestando conta mas principalmente para os seus espectadores que te acompanham tanto na rede social quanto na TV então eu vou esquecer de muita coisa porque a gente trabalha muito mas nós vamos focar aqui em alguns pontos nesse momento hoje hoje quarta-feira estamos aqui para realmente fomos convidados estamos representando o governador Wilson Witzel também é a entrega de uma frota nova um percentual muito grande agora a frota da Nova Faol os ônibus são novos isso é um ganho muito grande para a população de Nova Friburgo nós temos que investir muito na mobilidade urbana e você trazer um transporte de qualidade é um grande é um grande avanço para resolver mobilidade urbana que nós temos a dificuldade na nossa topografia até para você criar novas avenidas novas ruas isso é complicado então eu quero parabenizar as empresas a empresa que está investindo na cidade está acreditando em Nova Friburgo isso é muito bom apesar da instabilidade jurídica que ocorre nesse instante no contrato o contrato venceu em setembro do ano passado essa semana já teve um questionamento do Ministério Público em relação ao subsídio de 300 mil por mês que a Prefeitura já fez e essa parte é ruim o poder público tem que solucionar logo isso resolver se é essa empresa que vai continuar se vai ser outra que vai vencer essa licitação para trazer a segurança jurídica que o Brasil precisa que o Estado precisa e que o nosso município também precisa Bom hoje à tarde lá em Lumiar estarão presentes o comandante regional na região serrana do corpo de bombeiro o nosso comandante aqui do nosso batalhão já conseguimos dois terrenos em Lumiar cedidos lá pela comunidade para que possa sair a construção do quartel bombeiro militar em Lumiar o quinto distrito que vai beneficiar tanto o quinto distrito como o sétimo distrito é um ganho é um sonho daquela população não César e a gente já tem o aval do governador do coronel Robadei que a gente vai conseguir construir esse quartel de bombeiro militar e é um projeto novo do Estado vai participar também os bombeiros voluntários César imagina só o jovem que mora em Lumiar em São Pedro da Serra vai poder ser um voluntário bombeiro lá na região onde ele nasceu onde os familiares dele vivem a gente sabe dos acidentes que infelizmente acontece e há tempos atrás uma senhora morreu supostamente por falta de socorro então a gente prontamente atuou nisso aí e vai ser um ganho um ganho muito grande vai valorizar os imóveis de lá o turista vai se sentir mais seguro e estar presente esse é um ponto outro ponto que a gente já trabalhou é o retorno das obras do Hospital do Câncer estou focado nisso nós já levamos lá 103 mil assinaturas da população solicitando o retorno dessas obras a empresa que estava já foi retirada e está se licitando novamente para que essa obra possa ir até o final porque é um grande sonho o governador já se comprometeu e essa obra vai acontecer com certeza vai ser um ganho para todos nós vou te falar agora um assunto que você vai gostar muito consegui na semana passada com o governador Wilson Witzel o dinheiro através de um convênio com a Prefeitura de Nova Friburgo para colocar os equipamentos novos no Hospital Municipal Raul Cerná já fiz contato com o secretário de Saúde do município o senhor Marcelo Brown com o subsecretário do Ceará eles já estão levantando todos os equipamentos que o hospital precisa que o governo do estado vai doar através de um pedido do nosso mandato do deputado Sérgio Lobac que é um ganho para o nosso hospital porque é um hospital regional atende a toda a região então um pedido meu que fiz ao nosso secretário é que possa fazer cirurgia por larparoscopia ali aqueles três furinhos no abdômen que o paciente vai embora logo no outro dia hoje o Raul Sertão só faz cirurgia a céu aberto tem que abrir o abdômen todo do paciente para fazer cirurgia isso vai ser um ganho de qualidade na saúde do município estou muito feliz eles já estão fazendo o levantamento e vou te convidar porque eu vou trazer o doutor Edmar aqui para fazer a visita no hospital onde ele vai anunciar esse convênio essa parceria que foi um ganho mais um ganho do nosso gabinete outra coisa também a Nina quero mandar um abraço às nossas agricultoras são as melhores do Brasil as mais bonitas as mais lindas trabalham muito a Nina ela é presidente da cooperativa da mulher da agricultura familiar e ela participa de licitação em vários municípios então ela participa da licitação em janeiro e tem que entregar a CESA até o final do ano as verduras e os legumes e nós sabemos da sazonalidade os preços variam muito e infelizmente o poder público municipal retirou o caminhão que tinha cedido para ela e ela estava tendo que pagar o frete e ela a ponto de abandonar tudo isso dizendo que não tinha mais como ela estava tirando dinheiro do próprio bolso e nós conseguimos através da FIPERJ que é da Secretaria Estadual de Agricultura um caminhão que foi cedido para essa cooperativa hoje elas estão trabalhando ela está desenvolvendo a economia do nosso município e atendendo principalmente as nossas agricultoras o nosso projeto de lei que trata de colocação de câmara com reconhecimento facial no pedágio já está tramitando se Deus quiser vai dar certo o nosso projeto também que versa sobre psicólogo nas escolas estaduais para atender os professores a todos aqueles que estão envolvidos na educação já está muito bem encaminhado o governador inclusive já anunciou que vai colocar isso em prática no próximo ano porque o melhor investimento que nós podemos fazer é na educação e a você professor a você educador a você que participa desse processo a merendeira o porteiro porque é um conjunto todo o meu carinho e a minha gratidão por isso que a gente trabalhou esse projeto e se Deus quiser a partir do ano que vem vocês vão ter o apoio psicológico porque só em São Paulo por dia 58 professores pedem uma autorização para se afastar do trabalho em virtude de problemas psicológicos então César o nosso mandato é esse é trabalhando cada vez mais buscando as alternativas e trazendo os resultados conseguimos com o deputado federal Pedro Paulo 500 mil reais que já está depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde que é um ganho fizemos contato com o prefeito de Macuco Bruno Boareto consegui esse convênio também da Secretaria Estadual de Saúde com o município de Macuco inclusive ele está fazendo um hospital novo lá quando da inauguração vou te convidar para ir lá o Bruno é um grande parceiro e amanhã quinta-feira nós já temos a reunião que ele já preparou tudo aquilo que ele precisa Macuco também vai ganhar com isso e é isso aí o nosso trabalho é assim cada vez mais buscando o melhor para a nossa população principalmente da nossa região porque eu quero ser conhecido sempre como deputado do interior para mim é motivo de honra legal é muita coisa com certeza eu sei que no esporte também tem apoiado o esporte o esporte a gente apoia muito eu acredito no esporte como uma ferramenta de inclusão social nós temos o nosso gabinete itinerante em Nova Fribur que está rodando todos os bairros ouvindo as pessoas a gente tem que conversar dialogar com as pessoas que quem está na ponta que sabe o que precisa realmente então é o trabalho que nós estamos fazendo o nosso escritório parlamentar na rua Padre Saboia de Medeiros aqui no Paissandu já está em pleno funcionamento de nove até as dezoito todos os dias e não fecha para almoço legal gente é muita novidade esse é o nosso deputado Sérgio Albaic que está trabalhando com afinco por Nova Friburgo e região e hoje participando desse encontro aqui na empresa Nova Fábio que apresenta a sua nova frota para a cidade de Nova Friburgo e para toda a nossa região bem gente continuamos aqui na empresa Nova Fábio que nessa data está premiando a cidade de Nova Friburgo com mais de trinta carros novos ao meu lado o Paulo Valente que já participou outras vezes do nosso programa e agora vai falar sobre esse investimento milionário que a empresa faz aqui em Nova Friburgo Paulo parabéns a você e toda a diretoria da empresa Nova Fábio por esse milionário investimento para melhorar a qualidade do transporte aqui na cidade de Nova Friburgo Obrigado César pelo reconhecimento você sabe aí da nossa luta do nosso trabalho esses dois anos e meio que nós estamos aqui que vem sendo coroado hoje com a apresentação desses 27 ônibus aero quilômetro esse ano com esses 27 são 36 ônibus novos já colocados 9 seminovos que já estão a operação em um mês e mais esses 27 agora que são fruto do que? do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato na hora em que você tem o seu contrato respeitado bem remunerado como vem sendo feito agora dá a empresa condições de investir na renovação de frota que é o principal anseio da nossa população que reclama dos ônibus mais velhos que os bancos estão soltando que fazem barulho então a gente está aí substituindo os 27 ônibus mais antigos que dão mais problemas e colocando esses 27 ônibus zero quilômetro CV20 são com ar-condicionado todos com suspensão a ar porta USB para carregar celular em todos os bancos os bancos bem confortáveis você já filmou os ônibus aí então isso mostra vem confirmar o nosso compromisso com a população de Nova Friburgo então nós trabalhamos para isso para atender bem a população esperamos até o final do ano que vem conseguir substituir o restante da frota mas com esses 27 que estão sendo incorporados agora que em uma semana no máximo estarão em operação já a gente está atendendo de 84 a 85% da população usuária com ônibus novos colocados na nossa administração legal a gente teve recentemente lá no sindicato dos profissionais que trabalham no sindicato e ele falava para a gente o sindicato de rodoviários falava para a gente que apesar de toda a dificuldade desse período a empresa ela manteve os reajustes quer dizer e logo a seguir foi feito um acordo com o município e logo a seguir dois meses depois a empresa no mesmo mês já no mesmo mês a empresa vem aí com esse investimento milionário e dessa maneira a frota do Zoron Bafaol ela vem reduzida a idade gradativamente agora qual vai ser a idade média a nossa idade média quando chegamos aqui era em torno de sete a oito anos hoje a gente está reduzindo para dois anos e meio o objetivo nosso é chegar no ano que vem com a idade média de dois anos que é uma das idades médias mais baixas do estado do Rio de Janeiro e você falou do nosso rodoviário também apesar das dificuldades a gente trabalha para valorizar o nosso colaborador os nossos motoristas principalmente para que eles possam trabalhar com ferramental adequado com ônibus novos com mais segurança com mais tranquilidade nossos motoristas tem o melhor salário de motorista do estado do Rio de Janeiro porque a gente entende que eles tem que ser remunerados para você ter uma ideia já receberam a primeira parcela do 13º em outubro coisa que as pessoas vão começar a receber em novembro porque a gente tenta fazer o melhor para o nosso funcionário porque ele é que é o nosso cartão de visita ele é que interage com o nosso passageiro é ele que conduz o nosso patrimônio na rua então a gente entende que ele tem que estar satisfeito com a empresa que ele trabalha com a ferramenta que ele opera para que ele possa prestar um bom serviço tudo dentro do nosso compromisso de atender bem a população independente de qualquer linha política de quem seja o prefeito de quem seja o governador de certas questões jurídicas que estão sempre aí em discussão a gente procura passar ao largo disso trabalhando para a população e o nosso investimento está aqui foi concedido um aumento de 25 centavos que aumentou nossa receita em 275 mil reais e tem essa diferença que o prefeito resolveu utilizar o fundo de compensação tarifária para compensar 300 mil da 575 mil de aumento de receita a prestação dos ônibus desses ônibus 311 dos outros nove que eu já falei antes 48 aumento dos funcionários da 80 mil de impacto na folha e mais o ISS que a gente voltou a pagar então porque agora tem condição de voltar a recolher 150 a 160 mil é uma despesa de 579 mil a mais por mês para uma receita que aumentou 575 ou seja a gente está equilibrado o que entrou de receita a mais foi investido em frota melhoria de remuneração e recolhimento de impostos que voltarão para a população na forma de investimentos aí na questão social legal agora voltando aqui para esse dia histórico aqui para a nossa cidade a gente está vendo aqui o Paz da Faula repete de autoridade isso mostra o reconhecimento do povo de Friburgo das autoridades de Friburgo em relação ao trabalho que a empresa vem prestando aqui na cidade sim foram convidadas muitas associações de moradores também foi convidada a imprensa toda as entidades de classe sindicatos foram convidadas as entidades empresariais as associações comissão industrial de Nova Friburgo foram convidados todos os vereadores foi convidado todo o poder judiciário convidado todo o ministério público e convidado a prefeitura todos os secretários quer dizer estão representados aqui todos os segmentos da cidade justamente para a gente poder mostrar apresentar o nosso trabalho como diz o título da palestra que nós vamos ter daqui a pouco é por dentro da caixa preta todo mundo achava que a empresa de ônibus é uma caixa preta ninguém sabe como é a tarifa como isso e aquilo não está aqui é tudo transparente a empresa como você já viu está de portas abertas os nossos números estão aí à disposição para quem quiser auditar periciar aqui é tudo totalmente transparente a gente trabalha para atender a população lógico somos uma empresa queremos a remuneração do investimento sim mas tudo tem sua hora a gente hoje investe para ter uma empresa top de linha aí certamente os resultados virão mas a nossa preocupação repito é a população de Nova Friburgo beleza agora Paulo para encerrar aqui com chave de ouro qual a sua expectativa para o ano de 2020 tudo certinho qual a expectativa da empresa no próximo ano o trabalho que a gente vem desenvolvendo o compromisso que a gente tem com a população é que até o final de 2020 a gente conseguir trocar o restante da frota que ainda compramos foi adquirida junto com a empresa e colocar 100% da nossa frota nova aí e com o nosso colaborador bem remunerado satisfeito com o trabalho prestando um bom serviço aí a população Paulo para encerrar deixa um recado aí para a nossa população então é isso que eu falei agora vocês podem continuar como já falei de outras vezes estamos dedicados em trabalhar 24 horas por dia para melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos a você usuário e a você cidadão de Friburgo de modo geral que pode até não andar de ônibus mas sente o impacto dele nas nossas vias e acho que a gente tem que trazer aqui para o ano que vem além do nosso compromisso de renovar a frota ver a questão da mobilidade a questão da tarifa que precisa ser revista uma série de coisas para a gente poder ter um serviço aí cada vez melhor Paulo, mais uma vez obrigado programa em ação a voz do povo na TV mais uma vez na empresa da nova forma se a gente não entender se a gente não ler se a gente não perguntar se a gente não escutar e se a gente não devolver uma resposta que nem sempre vai ser sim às vezes a gente vai analisar e vai ser isso não é compatível com a nossa proposta mas ele tem que ser transparente tem que ser isso para as pessoas claramente a gente tem que dialogar grandes empresas acabaram porque não viram seus clientes Kodak Panam então número imenso de pessoas Ioba quem não tomava sorvete da Ioba acabou inúmeras empresas acabaram porque foram certas então no caso do transporte de passageiros por ônibus qual o caminho para o futuro é isso que a gente está tentando começar a trilhar com algumas algumas dicas algumas informações algum conhecimento acumulado e eu diria que o principal caminho é identificar e atuar tecnicamente não é mais eu acho que é assim eu imagino que seja assim aquela empresa que parece uma piruta o vento muda ela muda a direção ela tem que ter uma atuação técnica ela tem que ter quatro técnicos e ela deve avaliar os atributos de alta prioridade do seu cliente a natureza humana vai fazer com que as pessoas queiram sempre mais isso é da natureza humana mas a gente tem que identificar daqueles dez pedidos quais são aqueles pedidos que eu devo priorizar se não há priorização a gente não tem foco a gente não entrega nada rapidez também é um conceito um pouco etéreo mas assim onde que o cliente percebe falta de rapidez numa integração mal planejada por exemplo se ele desce de um coletivo e espera muito tempo para pegar o segundo coletivo ele tem a percepção de perda de tempo ele tem a percepção de perda de rapidez se ele tem não tem um meio tarifário para uma integração automática ou para ele poder fazer passar pelos validadores ele tem a percepção de perda de tempo e de falta de rapidez e se a integração é mal bolada fisicamente ele desce aqui atravessa cinco quadros também ele tem a percepção de falta de tempo então integração bem planejada é um segredo para aumentar é um dos segredos para aumentar a percepção de rapidez e operação eficiente nada mais chato do que o cara chegar estar atrasado entrar no veículo e esperar o despacho sem saber o quadro de horários cumprimento do quadro de horários não ser realizado o ônibus tem horário e ele não atende ou outras questões relacionadas ao intervalo então a gente tem que ajustar a nossa operação ajustar a relação com a cidade ajustar a relação com as vias com a infraestrutura para que o cidadão se sinta respeitado o problema não é o transbordo no mundo inteiro a gente troca de meio troca de veículo mas a troca é feita com qualidade e com eficiência o problema é a falta de eficiência nesse momento precisar pela qualidade e previsibilidade agora a gente está falando em confiabilidade é o atributo que ele deseja então nossos veículos tem que ter um plano de manutenção preventiva manutenção de equipamentos eles tem que ser confiáveis eles tem que oferecer a performance que atenda ao quadro de horário que atenda a expectativa de tempo de viagem a gente tem que ter funcionários bem treinados adequados a quantidade de serviços escalas adequadas perfil de pessoas perfil de treinamento problemas acontecem há necessidade de ter uma operação que permita injeção de novos carros em períodos de pico cobertura de determinados problemas que vão acontecer tá então e a comunicação não adianta a gente ter isso tudo se a gente não consegue fazer a roda girar se as pessoas se falarem as pessoas saberem o que vai acontecer na época da olimpíada a gente implementou centenas desenhou centenas de planos de contingência na cidade do Rio de Janeiro se acontecesse isso se o ônibus estragasse na plataforma do BRT se o metrô parasse a gente não acionou nenhum parece uma perda de tempo incrível mas na verdade a gente estava preparado para praticamente qualquer coisa cada um sabe do seu papel então essa questão dos planos de contingência e da comunicação tem um caso que foi super interessante no meio da Olimpíada eu estava na Rio Branco na Princesa de Vargas e de repente eu recebi no zap de controle que o metrô para Barra tinha tido problema e eu estava passando em frente ao metrô entrei pelo metrô passei pela cancela correndo cheguei no centro de controle e estava um caos e aí eu fui para uma sala de crise e de fato não é que o metrô tivesse tido um problema o painel tinha apagado ninguém sabia onde estavam os trens e sem saber onde estão os trens você para os trens por uma questão de segurança um sistema fail safe e eu recebi no meu zap comecei a receber o prefeito acionamos o plano de contingência eu confesso para os senhores os ônibus chegaram a ser ligados em São Conrado centenas de ônibus para entrar para fazer porque o plano estava deitado havia veículos havia treinamento havia trajeto havia motoristas tudo estava pronto e isso é que nos dava tranquilidade de trabalhar a gente precisa ter isso implementado para situações do dia a dia graças a Deus tiraram a tomada e botaram na tomada o painel e a informação voltou tudo no painel não era no sistema tenha obsessão pela qualidade do serviço foco absoluto na modicidade tarifária para que nós tenhamos a tarifa socialmente justa transparência ativa não é quando me perguntam eu falo como estratégia de posicionamento gerar o debate público sobre os temas que interessam a sociedade desmistificar abrir as caixas pretas quebrar os dogmas os preconceitos e construir com isso tudo uma nova imagem e o primeiro investimento que a gente fez aqui foi de conhecimento então o que a gente fez a gente montou um mapa da cidade digitalizado nós botamos as linhas em cima do mapa colocamos os pontos de parada todos georreferenciados e colocamos a demanda por faixa horária então por aí nós identificamos o seguinte a rede de transporte estava inadequada porque baseado no que o doutor Rodrigo falou era um contrato de 10 anos e os contratos de 10 anos eles eram um pouco engessados não é que o contrato estava errado era uma cultura da época fazer dessa forma e as pessoas não tinham mexido na cidade e as cidades são dinâmicas e Nova Friburgo teve uma característica que foi a tragédia de 2011 que mudou muito dos aspectos dos bairros bairros que tinham mais importância deixados de ter e foram criados outros bairros e nunca houve um estudo desse remanejamento das pessoas por outro lado tinha uma tabela horária que ela estava totalmente desajustada por quê? porque o movimento das pessoas eram diferentes então tinha uma super oferta em determinado local uma baixa oferta em um local que existia mais demanda e principalmente o tempo de viagem das linhas tinham se alterado completamente ou seja era praticamente inviável cumprir os horários o terceiro item que a gente encontrou foi a infraestrutura todos conhecem que o povo atrativo de viagens é o centro da cidade é o centro político econômico todo mundo quer ir por centro da cidade e todo mundo quer parar na estação livre a estação livre está saturada era impossível parar todas as linhas na estação livre portanto que dava um congestionamento enorme então o que a gente precisa de fazer a gente precisa hoje apesar da obra que está acontecendo essa obra não visa ampliação da capacidade e sim uma ampliação do conforto nós temos que criar alternativas para parar ou mesmo com conforto parecido para que as pessoas não sejam desprestigiadas nesse contexto um outro problema que nós encontramos foi justamente do trânsito o centro da cidade é extremamente congestionado não existe nenhuma priorização sobre o transporte público principalmente para entrar e para sair e por último nós encontramos um equilíbrio contratual a gente está aí a empresa Nova Faol entregando mais de 30 veículos novos aqui para a população na nossa cidade também teve lá também um seminário falando sobre abertura de caixa preta interessante muita gente deveria procurar saber como que acontece os reajustes nas tarifas de ônibus e para depois quando for criticar ou elogiar saber o que está falando então de parabéns a empresa Nova Faol primeiro por estar entregando mais de 30 carros para a nossa cidade e segundo por ter explicado para diversas autoridades da nossa cidade através do seminário abrindo a caixa preta da empresa então está aí quem perdeu foi uma explicação muito bacana e deu para quem estava presente entender tudo sobre reajustes tudo sobre a empresa Nova Faol ok gente bem antes de chegar antes de encerrarmos o programa vamos falar aqui vai estar acontecendo ali ao lado da legião da boa vontade um bazar esse bazar tem vários tipos de roupas baratinhas isso é para ajudar aí uma menina viajar para Goiânia realizando o seu sonho então esse bazar vai ser realizado sexta, sábado e domingo ali ao lado da legião da boa vontade então passe por lá e vocês vão saber do que nós estamos falando um bazar com roupas bacanas e baratinhas ok gente mais uma vez vamos chegando para o nosso programa sempre agradecendo pelo carinho e pela audiência e também sempre lembrando dos nossos patrocinadores porque se não por um pouco de vocês nosso programa não existiria até a próxima semana se Deus assim o permitir a Beta Alarme traz novidades nesse Natal promoção Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz concorra ao sorteio de uma TV Philco 4K LED 58 polegadas e de um smartphone Motorola One Action com 3 câmeras de 128 GB sorteio será realizado no dia 20 de dezembro siga a página no Facebook ou Instagram da Beta Alarme curta e compartilhe a publicação marque nos comentários pelo menos um amigo e boa sorte participe do nosso sorteio Beta Alarme faz o seu Natal mais feliz O Esporte Clube Philó é um local ideal para o seu lazer em família piscina sauna campo de futebol quadra de vôlei de areia academia e salão de jogos temos ainda espaço para churrasco restaurante salão para eventos e muito mais não perca tempo e adquira já o seu título Rua Teresópolis quatrocentos e vinte e oito Vila Amélia telefone dois cinco dois três zero sete trinta Esporte Clube Philó aqui o seu lazer é garantido Máquinas industriais doméstica transfer peças de reposição e aviamentos em geral é com a OS Máquinas atendemos todas as confecções de Nova Friburgo e região somos o maior estoque de máquinas industriais aceitamos cartão de crédito cheque e cartão BNDES tudo em até dez vezes Rua Prefeito Gustavo Lira quarenta e sete Olaria dois cinco três três dez setenta Está pensando em comprar um carro? Serjão Automóveis compra, vende, troca, consigne e financia trabalhamos com diversas marcas e modelos aqui você encontra preço, procedência e qualidade no atendimento Avenida Governador Roberto Silveira setecentos e cinquenta ao lado do Posto Raça telefones vinte e cinco oitenta trinta e sete vinte e seis nove sete quatro zero quatro sessenta e sete cinquenta Serjão Automóveis As óticas Potini esquentam o seu inverno com descontos de até cinquenta por cento em toda a loja venha conferir nossos lançamentos óculos a partir de noventa reais temos a maior variedade em armações da região aproveite e marque o seu exame de vista em dois endereços perto de você Antiga Rua São João e ao lado das lojas americanas no centro de Fiburgo Óticas Potini Mania de vender barato Mega explosão de ofertas É na RB Materiais de Construção Gabinete para cozinha um metro e vinte por duzentos e trinta e cinco reais Caixa d'água mil litros duzentos e trinta e nove reais Carrinho de mão noventa e nove e noventa Massa corrida PVA Barrica vinte e um quilos dezenove e noventa Telha de ambiente dois e quarenta e quatro por cinquenta centímetros quatorze e noventa Forro de PVC dez e noventa e nove Venha e confira nossas promoções de pagamento Parcelamos as suas compras em até doze vezes Rua Lopes Trovão, onze atrás da Prefeitura Telefone dois cinco dois um dezoito quarenta e nove WhatsApp nove nove sete dois sete setenta e quatro trinta e cinco Não estou, não estou, não estou, não estouigo E aí